Do Bom Encontro, que é Nelson Rodrigues e o Cinema. Boca de Ouro é o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema. Um crime bacana? Seria de uns 20. Um assassinato, talvez. Meu filho, toda morte misteriosa que não se descobre o assassino, pode escrever. Foi o Boca de Ouro. Basta um. Um só. Um bicheiro com 32 dentes de ouro na boca e muitas histórias nas costas sobre morte, sexo e dinheiro. São cinco anos. Deus lhe abençoe, seu Boca de Ouro. Deus lhe abençoe. Marcos Palmeira interpreta um bicheiro que não perde a pose ou o sorriso nem nas atitudes mais sanguinárias. Malu Mader interpreta Guigui, uma de suas mulheres, capaz de narrar com a mesma disfarçatez muitas versões de uma história. Com a Celeste não vai conseguir coisa nenhuma. Vai ser a minha vingança. Quer tomar outro tapa? Vem. Vem que eu te enfio um furador de gelo na barriga. Deixe de conversa. Vai. Manda ele entrar. Olha, eu estou com um pouquinho de pressa que estão me esperando. Quem? Segredo. Seu namorado? Quem sabe. Ou você é casada. Faz diferença? Mas é? Adivinha. Eu já vi o senhor matar um homem. E no centro dessas histórias está Celeste, interpretada por Lorena Comparato. Uma mulher que de início nos parece ingênua, mas que vai se mostrando astuciosa de uma forma surpreendente, como só Nelson Rodrigues consegue fazer. Boca de Ouro é um filme que reafirma o poder do texto e do trabalho dos atores. Eu recebo hoje as atrizes Malu Madra e Lorena Comparato para a gente conversar sobre Boca de Ouro. Muito bem-vindas. Nelson Rodrigues está entre nós. Elas vieram das duas de vermelho. Que maravilha. Vermelho. Vermelho é a cor mais quente. É um prazer gigante estar aqui com você, Andréia. Ai, que bom. Que bom ouvir você receber vocês também. Adorei o convite. Fiquei toda feliz que era com a Lorena, com você. Nossa, que bom que eu. Muito bom. Que maravilha. Gui, Celeste. Que beleza. A gente já começou o programa dizendo aqui que um texto do Nelson Rodrigues e o modo como ele foi filmado já é um abre-alas para atuação, né? Eu imagino que deva ter sido, quando vocês souberam que ia fazer o filme, que deva ter sido um privilégio e ao mesmo tempo um desafio. Queria escutar vocês como foi o convite para o filme e se vocês se lembram qual foi o primeiro pensamento que bateu na cabeça de tipo olha, boca de ouro agora. Vamos lá. Então, é muito doido. Eu tenho uma questão assim com memória que eu não lembro muito das coisas direito, mas realmente, assim, esse dia eu lembro muito. Muito. Eu estava almoçando com uma amiga minha e aí tocou o meu telefone era a Marcela Altberg, produtora de elenco e ela me ligou falando assim cara, você está com agenda agora? Aí eu, agora, agora? Ela agora, agora. Você só botou uma blusinha? Cara, foi surreal. Aí eu falei, tá bom. Aí ela, então, eu tenho um projeto para ti. Aí eu, por favor, me fala do projeto, ela é boca de ouro. Cara, quando ela falou boca de ouro, fez assim, tum. Eu estudo o Nelson, tipo assim, acho que eu leio contos do Nelson desde a adolescência. eu comecei a realmente me debruçar em Nelson com 17, 18 anos, tipo, aula de teatro, estudando muito, estudando as peças. E quando eu entrei na faculdade, próprio boca de ouro texto, eu estudei muito na faculdade. Eu dissequei na faculdade. E eu tinha o texto dissecado. Nem passei em casa, nem peguei esse texto, nem nada, e fui direto para a reunião. Quando eu cheguei lá, já era ela, Daniel Filho, Cris D'Amato, me convidando para fazer o filme. E assim, era assim, Malu Mader, ecoava assim, uma palmeira, e eu assim, caralho, estou vivendo. Você lembra, Malu? Também sou igual a Lorena, não tenho muito boa memória não, mas no caso do boca de ouro, lembro perfeitamente, porque eu estava parada assim, na rua, num carro, esperando alguma coisa, um filho que fui levar, ou que fui buscar, e acho que o Daniel Filho ligou, convidando para o boca de ouro, e aceitei imediato. Quando ele falou, então, Marquinhos Palmeira, você ainda não estava. É, eu não estava. Estavam Marquinhos Palmeira e Guilherme Fontes. E eu tenho, assim, uma história no cinema com o Marquinhos, eu e o Guilherme, no mesmo filme, quando eu estava começando a fazer cinema, muito entusiasmada de estar começando a fazer cinema. E quando eu trabalhei a primeira vez com o Daniel Filho, foi fazendo a vida como ela é. Antes, a gente já tinha insinuado ali alguma parceria de trabalho, mas não, foi na vida como ela é. E na vida como ela é, eu fiquei pirada, assim, de trabalhar com ele, porque eu tinha acabado também. Lido tarde o Nelson, eu considero que tenha lido tarde. Mas eu comecei lendo também as crônicas do Óbvio Lulante e enlouqueci, enlouqueci a ponto de andar com o livro dentro da bolsa e parar a minha família, volta e meia, assim, no meio de um almoço, e falar as crônicas como se fosse um esquete, porque são piadas. O Nelson é muito engraçado. E o humor dele bate com o meu num nível tão profundo, assim, que quando eu comecei a ler o Nelson, eu falei, eu acho que ele é da minha... Eu tenho algum parentesco com ele. É porque eu tenho uma família Rodrigues. Te juro, depois eu até conto uma história disso. Eu tive uma identificação... É louco falar que você se identifica com o Nelson Rodrigues, né? Hoje, né? Não, é porque realmente ele pega pesado, né? Mas é porque ele bota o dedo na ferida, gente. Eu me identifiquei com o humor dele a ponto de quando leio as tragédias, mesmo as tragédias, ele tem uma coisa, um compromisso com o humor tão grande, e ele é tão engraçado naturalmente, que mesmo eu já me peguei lendo tragédia, no meio da tragédia, que tem mortes horrendas e tal. E o Daniel Filho, quando ele ligou e falou, boca de ouro, e eu amo a primeira versão do filme, deu aquele medinho, né? Quando você gosta muito da primeira versão. E aí eu falei, sim, sem testanejar. E era também Euclide, de novo, que também tinha feito a adaptação da vida como ela é, e eu já sabia que ficava tudo redondo. E aí foi essa maravilha, depois a gente ficou também a seus bastidores, ficamos amigas. Como vocês sentiram que o filme foi recebido pelo público? Cara, foi estranho, porque foi durante... Não, foi durante a pandemia. Estreou antes, né? A gente fez, e por causa das questões que sabemos de distribuição no Brasil, deu uma demorada, quando foi para lançar, foi pandemia. Porque eu fui assistir, acho que foi no Kinoplex Leblon, de manhã, um dia fechado. Aquilo foi em sessão fechada. Foi em sessão para a equipe. Então estreou na pandemia. É, e não foi para cinema nenhum. Foi só para streaming. Foi direto? Eu não fui ver o filme. Foi direto para o cinema. É. De medo do Covid. Então para a gente foi muito difícil, assim, essa resposta do público. Claro que se a gente encontra alguém que assistiu, a gente falando com as pessoas na internet, tem um retorno super legal. Tipo, cara, vi você em Boca de Ouro. Pô, eu estou trabalhando com o Matheus Nestergaard. Outro dia ele olhou para mim e falou, menina, você está bem em Boca de Ouro, hein? Aí eu fiquei, tipo, toda animada. Bem apelido. Eu trouxe o prêmio dela, de melhor atriz do festival de... Foi de Miami? De Miami. Foi muito legal. Eu e Malu competindo, gente, o Mico, ela buscou meu prêmio. Eu que pedi para trazer. Ai. Só que aí a gente marcou um encontrinho, que ela ama. Que maravilha, somos hermanas, afinal. É, somos muito. quando eu era menina, tinha o quê? Uns 10, no máximo 12 anos. Ganhei uma bolsa para estudar no colégio mais granfeno da cidade. Só meninas das melhores. Não me importa quando você era menina. Eu quero saber por que você me corneou. Mania de interromper, eu posso falar? Como eu não pagava nada, eu servia de empregadinha para as meninas ricas. No recreio, ao invés de brincar, eu tinha de ir para a cozinha, enxugar pratos. Eu quero saber por que você me corneou. Agora você vai ouvir até o fim, porque eu estou até hoje entalada com esse colégio. Tinha uma menina a mais rica de todas, tão metida besta, que se ódio matasse. Ela dizia que a avó dela tinha namorado Joaquim Nabucco. Você acredita? Eu vou dizer por que você me traiu. Então, Malu, conta para a gente um pouquinho como foi a construção da Guigui, porque ela muda cada versão da história que ela conta. A Guigui é muito louca. É muito louca. É muito louca. Conta para a gente como foi. Então, eu era fascinada pela interpretação da Odete e resolvi não ver mais o filme, muito não, para não ficar influenciada e para não achar que jamais conseguiria fazer algo do gênero. Não, vocês conseguiram porque não tem nada a ver com a versão do Nelson Pereira dos Santos. Eu acho que o Daniel Filho foi para outro lado. Eu senti a mesma coisa também. Vê, assiste, honra e... Gente, a sua Celeste não encosta em nada. São duas versões absolutamente distintas. A Guigui também. Então, o que a gente fez mesmo foi muita leitura de mesa. A gente estudou muito. E depois eu ficava cantando os coleguinhas, Guilherme, Silvinho, Edmilson, que eu contracenava mais ali na casa, para passar. Porque ela enlouquecia, ela muda a versão, vai para lá, vai para cá muito rápido. E você precisa, né, estar com um domínio ali, não só do texto, mas de como, da coisa de contracenar mesmo, né? Então, todos estavam afim também, que bom, são todos aplicados. e a gente ia lá para casa e ficava passando como se fosse teatro, como se a gente estivesse dando uma ensaiadinha para ficar afiado, né? E na hora poder, daí, estando seguro bastante, aí ficar livre para o Daniel sugerir e tal. Com relação à direção, eu já tinha bastante intimidade com o Daniel, o filho, e mesmo assim, era muito desafiador, porque o Daniel foi, você falou que ele foi para outro lado, eu imaginava que ele ia, por ter feito a primeira versão, o leleco, ter ido para um caminho mais como aquele, não, ele foi para uma coisa mais no alto, que para mim é sempre mais difícil, que eu sou mais... Não, é maravilhoso, é muito bom te ver ali. E ele pedia para ir muito, o Daniel, pelo amor de Deus, que isso, está meio... Não, vamos embora. Eu confesso que quando eu vejo, ainda tem uma ou outra cena que eu ainda dou uma estranhada, mas a gente obedece o diretor, né? Não, e o filme todo vibrando nesse lugar, assim, né? E eu entendo você se estranhar, assim, porque eu, como atriz, eu acho que são esses lugares que não são confortáveis para a gente, que a gente ainda está explorando, mas também acho muito lindo você dar essa confiada, porque a gente assistindo, a gente fica, caraca, olha o que ela está fazendo, está voando, está voando lá em cima, e é bom, porque não está... É muito legal. É, sim. Mas é esse lugar, eu acho que são esses lugares que a gente se joga mesmo, sabe? Não, total. E essa profissão, chama to play, tem que dar uma brincadinha de vez em quando. Vocês vão me dar licença que eu tenho que dar o café das crianças. Um minuto, dona Guigui, por favor, a gente só quer uma declaração sua sobre boca de ouro. Menina, não me provoca. Olha que eu... Vocês publicam tudo o que eu disser? Você quer ver a minha desgraça? Publicam? Dou a minha palavra. Publicam nada. O boca dá dinheiro para jornalista, para político, compra até presidente. Dona Guigui, assim a senhora me ofende, né? Vou poder espinafrar? Mas é claro, a imprensa só quer a verdade. Eu não vou ficar aqui para ouvir isso. Você que se dane sozinha. Nossa, dona Guigui, invejável a sua forma, hein? Quer dizer, com devido respeito, claro. Obrigada. Eu queria saber se vocês entendem, se vocês acreditam que de alguma maneira vocês atualizaram Nelson Rodrigues, mesmo sem mexer no texto. Entende? Mesmo sem ter alteração no texto. Eu não tinha pensado por aí. Mulheres de hoje. Eu tenho certeza. Eu não quero afirmar. Absoluta certeza. A gente foi para o Festival de Brasília apresentar esse filme. Na época, a Malu não pôde ir. Cada festival vai uma pessoa, né? A Malu foi no Internacional, a gente teve essas organizações. E aí fui eu e o Marquinhos, assim, para o de Brasília. E, cara, um grupo de jovens, assim, veio conversar comigo no final. A gente ficou, acho que foram, assim, quatro horas conversando. E, cara, a primeira hora que a gente falou do filme, a gente justamente falou da importância de fazer Nelson hoje. Justamente por essa crítica, por esse olhar da gente conseguir, como plateia, sentar e não bater palma para aquela violência toda. Não falar que é exatamente assim que teria que ser o tratamento com mulheres, com pessoas. Resolve tudo na bala, tudo no soco, tudo no dinheiro. E você vê aquilo e aquilo ser exatamente um retrato do que a gente vive hoje. A gente vive um país que é tudo na bala, tudo no dinheiro, tudo na violência. Infelizmente. E aí, quando eu vejo Boca de Ouro, quando eu faço Boca de Ouro, eu já vejo com esse olhar atualizado. E eu simplesmente acho que as personagens femininas, assim, elas estão gritando por socorro. nas três versões, assim, estão perdidas, estão... Isso que eu acho. E são fortes, sabe? Apesar de, claro, ter as devidas diferenças, mas na primeira versão eu já ficava enojada também. Aquilo é... Na primeira do Nelson Pereira ou na primeira versão do... Na primeira do Nelson Pereira e na nossa... Primeira versão da... Ah, é. São três versões. Não, mas eu digo, fica revelada a monstruosidade daquele ato tão horrível em relação à mulher. É... É tão importante que se toque nesses assuntos e que se possa tocar nesses assuntos. E, claro, quando você diz, não, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente... Sem dúvida, isso pesa muito quando você vai escolher um trabalho. Não, eu já peguei textos que eu falo, não tô afim de fazer isso. É ruim, é machista mesmo. Não tá denunciando, não tá questionando. A obra presta um desserviço, mas eu acho que tanto a versão do Nelson Pereira quanto do Daniel é de profunda utilidade, apesar de falarem que a arte não tem utilidade. A gente tem que lembrar que Boca de Ouro é a história de um bicheiro. Cara, ele é um cara que ele tem três versões. Ele pode ser o bonzinho que salva todo mundo, ele pode ser o malvado que é babaca com todo mundo, ele pode ser um egoísta, ele pode ser super empático, ele pode ser muita coisa. E ele é. E é tudo isso para aquelas pessoas. Ele é cada um desses porque a Guigui, que é a mulher que foi casada com ele e primeiro foi seduzida por ele, depois abandonada por ele por uma mulher mais nova, né? Provavelmente, né? É um retrato do homem daquela época e de acordo com o ressentimento dela ou com a paixão dela é que ele vai sendo, ele vai virando alguém. Rapaz, se você soubesse o que o Boca de Ouro fez com o Lelé, com o marido da Celeste, só cadeira elétrica. Para certos casos, eu acho que tem que ter pena de morte. Não acha, não? Boca, era até meio lorde. Eu falei aqueles troços por raiva da idade de mulher ferida. Vocês querem saber o que aconteceu no Duro? Na verdade, a Celeste era uma sonsa. Ô, ô, gente, me diz uma coisa, a gente nunca consumiu tanto audiovisual como hoje em dia, né? É, telefone, os streamings, tantas séries, mas para vocês, qual é o lugar que ainda fica o nosso tão amado longa-metragem, o filme brasileiro? Qual o lugar dele no meio desse mercado que a gente tem hoje? Se eu tivesse um altar na minha casa e fosse uma pessoa religiosa, ele estaria na entrada da casa, no alto. Eu só consigo pensar em audiovisual ainda, talvez por ser uma pessoa muito relacionada a um tempo em que, quando eu comecei a ser atriz, eu via muita novela, não à toa, fiz muita novela. Então, lá atrás, eu teria no altar também uma televisão, mas com o passar dos anos eu fui gostando cada vez mais de cinema, cada vez mais de cinema, cada vez mais, 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 mais. E quando todo mundo começou a querer ficar em casa, ver no vídeo, eu, gente, não... Assim, eu não quero parecer nostálgica ou passadista, assim, apegada ao passado, mas por mim seria quase que ainda película, entende? Eu acho uma coisa, o cinema, o fato... A gente não pode perder de vista que o fato de você assistir junto, quando você vai a uma sessão de festival, que o filme, naquele dia, porque aquelas pessoas estavam ali com aquela expectativa, é uma outra coisa, né? É parteia. Por isso que eu falei, se eu fosse religiosa, porque como eu não sou, é quase o que deve dar esse espírito religioso de estar ligado àquelas pessoas ali, estar sentindo junto. Eu acho um negócio assim, o cinema, para mim, está realmente divino. Maravilha. Eu acho que a gente tem que fazer força para ele... As coisas podem conviver juntas, não precisa uma acabar para a outra existir. Então, a gente tem que dar um gás para todo mundo, sim, continuar indo aos cinemas, não deixar que as salas fechem, estimular as pessoas, não, vamos ver na tela mesmo, tem filme que é para ver na tela, esse tudo bem, pode ver se é em casa e tal, mas eu volto e meia falando, não, esse vai ver no cinema, pelo amor de Deus. Vamos assistir o cinema brasileiro no cinema. No cinema. É demais, né? Sim. É. Lorena? Eu fico, cara, eu fico muito emocionada com o cinema, acho que a gente pensando em audiovisual, o cinema realmente é a semente de tudo, né? Eu penso lá no início, nos filmes mudos, nos filminhos, pequenininhos, vindo da fotografia, assim, só os rostos se mexendo, aí você vai evoluindo um pouco, os trens, aí depois o cinema mudo, aí aquilo ganhando por causa da rádio também o som, e aquilo vai evoluindo, daqui a pouco a cor, então vai tomando uma dimensão, que é isso, depois vieram os filmes, aí as tecnologias foram avançando tão rápido, os VHS, vai correndo, vai correndo, vai correndo, agora é um play, é esse ato aqui, você já tem o filme na sua mão. Eu fico assim, eu fico muito maravilhada com toda essa tecnologia, e eu acho que assim, os filmes têm todo o espaço do mundo, assim, tem algumas séries que eu assisto e falo, cara, daria um super longa, cara, por quê? Se fosse um filme, já contava muito bem. Um filme, gente, porque eu acho que tem esse lugar, hoje em dia, assim, bem de mercado mesmo, de prender as pessoas, de ter muitas horas assistidas e tal, e eu acho que a gente tem que lembrar o porquê que a gente faz audiovisual, cultura, é para contar a história, então essa história tem que valer a pena, então, cara, filme para mim, você pegar e ver um filme que sabe seu tamanho, que tem ali, não interessa se ele tem cinco horas, três, uma, ou se ele tem vinte minutos, que seja um curta, mas o longo, eu acho que é um formato muito gostoso, e é um formato que eu, assim, insisto para as pessoas assistirem de uma vez, não é assistir lavando louça, não é assistir fazendo outra coisa, mergulha ali naquele universo por duas horas, assiste ali, depois a gente conversa, e eu acho que Boca de Ouro fala de verdade, é muito louco, mas ele junta muitas coisas que são, cara, o mecanismo social, é a mídia querendo vender jornal a todo custo, é a fofoca, quem o disse, me disse, é as personalidades, e como você falou, a complexidade do humano, que ele é tão bom quanto ruim, quanto perverso, quanto genuíno, quanto, né, inocente, então, acho que ali a gente fez essa dança das cadeiras com esses personagens, justamente para contar essa história, e eu acho que a gente chegou num resultado superlegal. Eu adoro também o filme. Qual é a cena predileta de vocês no filme, por quê? É o seguinte, uma que eu gosto, quando o Guilherme Fontes, ele acaba aceitando voltar com ela no final, é uma cena na rua, ali no final do filme, eu escolheria essa cena porque eu acho que ela é engraçada, não sei, eu acho que tem uma coisa ali, um humorzinho, rodriguiano, tem muito dele ali, assim, resumidamente. Mano, o que que é? A senhora é uma mulher inteligente. Não, eu não posso crer que a senhora, a senhora é mãe, o Dona Guilherme, pelas crianças. As crianças. Gente, vamos fazer as pazes. Isso é minha cara, que eu não sou um homem. O que que é isso aqui? Lágrimas. Um homem na minha idade, chorando. Dona Guilherme, o seu marido está chorando. A senhora retira o que disse. Não retira, Dona Guilherme. Retira, Dona Guilherme. Retira. Retira. Isso, agora calmamente, a senhora vá até lá e dê um abraço ao seu marido. Venha, 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 venha. Isso. O senhor, senhor Agenor, o senhor também retira o que disse. Faz uma forcinha. É, briga de casal, é uma coisa mais natural. Aí, ó. A outra que concorda comigo, o De Paula, que é um cara batuto, um cara sensato, briga é natural, gente. Um abraço, vai. Um abraço. Isso, aqui. Faz uma forcinha, gente. Isso. Oh! Um momentinho aí, atenção. Então, Dona Guilherme, podemos continuar? Particularmente, acho que esse filme tem muitas cenas, muito difíceis e muito dolorosas, assim. O processo não foi fácil. Tinha cena de nudez, tinha cena de estupro, tinha cena de morte, muito homicídio, botando muita raiva para fora. Então, e mesmo as cenas, assim, que não tem a violência explícita ali, então, a cena que, por exemplo, ele me manda para dentro do quarto, eu entro dentro do quarto, e você só vê a lágrima, para mim, aquela cena ali é tudo, cara. Porque eu consigo totalmente identificar e, às vezes, eu acho que umas escolhas da direção é justamente não mostrar porque a nossa mente é tão perversa que ela vai. Então, eu imagino coisas horríveis ali. É... Porque aí é isso, assim, se fosse para escolher uma cena, cara... Essa é boa, hein? Essa é boa, mas sabe, cara, é porque aquela cena do banheiro, do... A morte, cara... Sim, sim, gosto mais dela. Eu acho muito boa. Então, você, o Boca e a Fernanda. Sou eu, o Boca e a Fernanda, e o meu corpo cai em cima do do leleco, cara. Não, aquela é boa também. Eu acho aquela cena ali, tipo... Bota duas, bota duas. Não, não. Não, é essa. Você escolhe essa. Eu vou nessa, escolhi essa. Sabe por que os jornais chamam aqui a Fortaleza? Porque quando fecha tudo, o sujeito pode gritar que ninguém escuta lá fora. Quer gritar? Meus medo, hein? Grita! Você gosta de mim? Quem que enxerga longe diz que você é tarada por mim. Celeste que também é viva, diz a mesma coisa. Celeste, você acha que ele é tarada por mim, Celeste? Está na cara! Você é eu, não é? Responde. Não sei. Beija teu assassino... na boca. Puta! Puta vadia! Vaca! Vagabuta! Adúltera! Adúltera! Puta! Apera! Cínica! Cínica! Você é muito cínica, puta! Cínica! A gente não morre escuta! Eu não ando mais só! Não! Não! Ah! 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 Eu fico por aqui com essas damas de vermelho! Gente, a gente não combinou de vir com a mesma pô! Não, a gente não combinou! Ah, gente! A gente tá nesse espírito! A gente, entendeu! Tô brincando! Não tô, não! Ano de eleição! Beijo pra vocês! Até já! Olha aí os BenTVs do Canal Brasil em seu habitat natural! Pera aí! O narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado! É porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV! Isso não faz o menor sentido! Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Hahaha! M***a! M***a! Tá, chega! Já deu!